A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Viaje agora. Pague depois. A luta foi atrasada. Ele está no ringue agora. Chicago, Associação de Botas. Do que você está falando? Vai, vai, vai! Fornece! 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 Vai! Ah, é isso aí, Cris! Confiaram! É isso aí! Para o outro, se inscreva aí! Fornece! 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 Grande dica, paz. Grande dica, paz. Grande dica. 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 dica. Grande dica. 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 Deace. dica. 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 аша. Você não tem o direito de colocar em perigo a vida dos meus filhos. Quando voltarmos para a Flórida, vou dar queixa de você. Nós vamos voltar? Nós não vamos voltar. Na verdade, a partir de agora, eu estou no comando. E isso é para todos. Vocês vão fazer exatamente o que eu mandar, quando eu mandar. Está entendido? Abaixo! Mulher, o mar! Prepare para a camba! Procorro! Cláudia, segura isso! Cláudia! Cláudia! Não, não! Socorro! Socorro! Perra, solta! Aqui, segure isso. Vamos, vamos, suba isso. Há 100 papos, né? Isso! Muito! Vira a toalha. E agora? Melhorou? Eu quero ir para casa. Como eu disse, uma emoção por minuto. Mexeram nas minhas coisas? Mexeram nas minhas coisas? Um furacão. Um furacão em atividade foi localizado na costa leste da Flórida e Bahamas. É da categoria 3, com ventos a 125 milhas por hora. Atualmente se movendo para sudoeste a 23.5 graus norte e 76.3 graus oeste. Spenser, seus filhos mexeram no rádio e eu não pude mandar o alerta. Mas que alerta é esse? Um furacão está vindo em nossa direção. Sim, agora é hora de ir para casa. Eu cuido da busca. Tudo bem, vá. Mayday, Mayday. Aqui é Will Spencer. Bravo 3, 8, 9, 9. Bravo 3, longitude 4, 5, 5. Latitude 3, 1, 5. Estamos na deriva, fazendo água. Mayday, Mayday. Bravo 3, 9, 9. Bravo 3. Hey! Tudo bem. Aqui, aqui. Eu encontrei o... O que está fazendo? De acordo com as regras da segurança marítima, o primeiro equipamento de flutuação é do capitão da embarcação. Ele está fazendo uma resposta, no caso, em todos os três. De acordo com as regras da segurança marítima, o segundo equipamento de flutuação é do capitão da barcação. O que está fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Não tenho certeza, mas parece a aurora boreal. Temos que voltar. Temos que voltar agora. O motor quebrou e não tem vento. Está em toda a volta. Estamos cometendo um grande erro. Não estou gostando disso. Ah, estou me sentindo mal. É, eu também. E então? Sado onde nós estamos? Há cem léguas do nada. O que é aquilo? De acordo com o mapa, não devia estar ali. Bem, vamos nessa. Vamos. Meu relógio parou. O meu também. É, às 11h55. O que será que está acontecendo? Olha, namoras. Espera aí. Deixa eu ver. É grosselha, pode comer. Está tudo bem. Claro, só não estamos em casa. O que é aquilo? Um babuíno. Esqueça o macaco. O que é aquilo? Parece um submarino? Um submarino alemão. Legal. Não. 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 Não entenda. E aquilo que você contou pra gente? Triângulo do diabo não existe. Mas você disse que existia. Estava brincando com você. Então como explica aquele túnel de luzes? E nossos relógios pararem na mesma hora. Essa ilha está no meio do nada. Vai ver aqui o inferno. Não estamos no inferno. As férias dos meus sonhos. Pai, o que você acha que está acontecendo? O que eu acho? Acho que tem alguma coisa lá em cima. Eu sei o que é isso. Aprendemos na aula de história. É o Colosso de Hodes. Uma das sete maravilhas do mundo. Mas está desaparecida há milhares de anos. Não está mais. É, mas olha o tamanho da cabeça daquele cara. Eu acho melhor irmos por ali. Não, pai. Melhor a gente ir por aqui. Cláudia! Pai, você está legal? Estou. Chris! Chris, não entre! Está tarde demais, pai. O que é isso, hein? Eu não sei. Um tipo de teio. Alguém quer fazer o favor de me tirar daqui? Me tirem daqui! Que droga! Espera aí! Ai, capimão! Estranhas da sua! Calma, calma! É que é só puxar a sua! Parem com isso! Fiquem calmos, hein? Estrelas da sorte! Por favor, não! Oh, muito tic-tac! Quem é você? Sou Quendi Norbender. De onde você veio? Que lugar é esse? Sujeito peculiar. Devolve meu boné! Não ligue para mim! Oh, bela bugiganga! Se tocar, você morre! Você! Qual é o problema dele? Imundo! Sujo! Nojeto! Desça não! Mais um! Ei, quem é você? Vamos! Sigam o Indy! Com o Indy estão seguros! Gente, olha só! Não a pode! O que é aquilo? Eu disse que eles viriam! Visitante, gente grande! O Indy os encontrou! Eu sou Cairon de Landras. Bem-vindos! É o chefe desse circo dos horrores? Um momento! Por favor! Nós nos perdemos! De onde são? 312, meu tio! Chicago! 312, meu tio! Você sabe? Rodman, Jordan! Os Bulls, os Bears! Deve ser um lugar, senhor! Vai! Estados Unidos! América do Norte! Quando chegaram? Essa é Catriona, minha filha! De que ano? Está brincando, não é? Muito bem! Qual é o nome desse inferno onde estamos? Bem-vindos à Atlântida! Nosso universo conhece dois mundos, ontos e epistos, matéria e espírito. Existem passagens entre os mundos alinhados em três elementos universais. O primeiro, terra, o lugar que vocês chamam de Stonehenge. O segundo, água, vocês chamam de Triângulo das Bermudas. O terceiro, fogo, agora chamado de Monte Olimpo. Há dez mil anos, a terra tremeu e se abriu pela força da fúria dos deuses. E Atlântida desapareceu da visão humana para dentro de epistos, para sempre. E em epistos, o passado, presente e futuro se convergem em um só. É por isso que nossos relógios pararam na mesma hora. Todos vocês são descendentes de Atlântida? Nem todos. Existem muitos visitantes. Piratas, conquistadores, vikings. Pessoas de seu passado, presente e futuro. Mas como eles chegaram aqui? Precisamos encontrar um desses portais. Infelizmente, não é tão simples. Ninguém sabe como encontrá-los. Ou como usá-los. Ninguém a não ser Arcus. Ele é o nosso mestre espiritual. Prisioneiro de Joria. Ele comanda um exército de milhares de pessoas em sua fortaleza que fica nas Terras Baixas. Reparem-se! Como sempre, o melhor homem vence. E como sempre, você está correto. Você nunca se cansa da vitória. Cada conquista tem o seu prazer particular. Acho que temos uma vaca. Não, não. Não, senhor. Não, não falo de não. Não! Vergonha sobre a casa de Joraias. Não, Bill. Deixe o infeliz falar. Você foi mandado aqui para livrar as Terras Baixas das Tribos Andarilhas. Ao invés disso, você desperdiça os dias esperando por um sinal dos deuses. É, é isso. Nós estamos aqui. Você não pode falar para lutar. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar. Pode gerar tamanho herege. Já falou o que queria. Permita-me responder. Vamos lutar. Vamos lutar. Vai dentro, não. A verdade sempre prevalece. Nowhere. Respire fundo. Respire calmamente. Repita depois de mim. Eu estou calmo. Eu estou sereno. Eu estou calmo. Eu estou sereno. Eu sou apenas uma pena ao vento. Eu sou apenas uma pena no vento. Sou o único entre todos. Eu sou... Troca! Já que esta terra inculta é tão importante para ele, porque ele não vem pessoalmente conquistá-la. O que ele pede é impossível. Talvez sim. Talvez não. Quem é o intruso? Retire-o! Dizem que o retorno da senhora traria a aurora de uma nova e gloriosa era. Do que ele está falando, hein? Se ela estivesse aqui agora, se ela fosse sua aliada, centenas, talvez milhares cairiam de joelhos diante de ti. Esperem. Quem é essa senhora de quem falava? Oh! A filha da estrela da manhã. A senhora da luz. A filha de Lúcifer. Ela está aqui agora. Eu a vi com os meus próprios olhos. Conquiste-a. E uma nova era nascerá. E será tudo seu. Já voltamos. Aqui está. Obrigado. O que parece, você venceu. Chama-se Zianji. É uma forma antiga de artes marciais que traz a perfeita união da mente, corpo e espírito. Dizem que é a mais avançada forma de luta já criada. Talvez no seu mundo. No meu mundo, o boxe é melhor. Então, o que está esperando? Como eu disse, eu não bato em garotas. O meu disse, eu não sou uma garota. Sou mulher. Cuidado. Garoto tolo. Garoto tolo. Cuidado. Aquela placa significa fique longe daqui. Peguei um. Corra, corra! 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 Vá! Vá! Pai, ele quer me pegar. O índio não quer pegar você. Venha cá. Se fizer de novo, o índio te atira lá dentro. Nhoque! 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 Ei, mani! Me presta aí! Legal! Valeu! É, achei! A vida aqui poderá ser desafiadora para você e sua família. Mas com o tempo, você pode apreciar o que o nosso mundo tem para oferecer. Na verdade, não vamos ficar. Você não tem escolha. Vamos ver. Pode me contar mais alguma coisa sobre o mestre espiritual de vocês, Argus? Ele é o profeta divino que protege a todos nós. A alma eterna. Ele foi aprisionado no templo de Morfio, porque não quis sucumbir ao Imperador Hypnos. Temos que entrar e ajudar este homem. Os guerreiros das sombras guardam o templo. Os Espectros. Eles não têm misericórdia. Viram a Claudia? Pensei que ela estivesse com você. Pensei que ela estivesse com você. Claudia! Pensei que ela estivesse com você. O que é isso? Estamos sendo atacados. A gente está usando uma arma. A gente está usando uma arma. Vai! Vai! Ai! O que está pegando? A gente está pegando a minha handa? Não! Não! Por aqui! Por aqui! Vou dar uma mudança! Sai, sai logo daí! Lá fora! Sai, sai logo daí! Lá fora! Ai, meu Deus! Tudo bem? Tudo bem? Vão pra dentro! Vamos lutar! Rápido! Vá! Pai? Por aqui, de pressa! Sai daqui! Vamos, agora! Rápido, rápido! Meu Deus! Onde ela está? Confia, Iguan! Nem sinal da senhora! Eu sabia! Estrelas da sorte! Lá está ela! Salve Lúcifer! Lá está ela! Vá! 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 Por aqui, de pressa! Vá! Não! 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 Gol! 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 Não! Recuor! 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 Cris! Que bom! Ele a levou! Chorai-te! Ele se foi! Cláudia! Se foi! Desapareceu! Sabia disso? Vamos! Cláudia! 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 Onde está minha família? O que fez com eles? Não tocamos na sua família! É só você que queremos! Por quê? O que vai fazer comigo? Vou torná-la minha rainha! Você terá tudo o que seu coração um dia desejou! Ele está drogado? Ele é Joriate! O primogênito do Imperador! Que ótimo! E eu sou Cláudia, filha de Matt Spencer! E se ele não me soltar, meu pai vai processá-lo! Cairo! Cadê o Cairo? Cairo! Ele morreu! Foi você que trouxe essa maldição para nós! Silêncio! Esse tal de Joriate! Levou a minha filha! Por favor! Preciso da sua ajuda! Ajudaríamos se pudéssemos, mas não podemos com essa víbora! Então leve-me ao templo de Morfeu! Para quê? Preciso libertar Arcos! Talvez ele me ajude a resgatar a minha filha! Seu pai... Teria feito o mesmo por você! Eu o levarei ao templo! Wedge! Vai com você! Encontraremos vocês na Floresta de Jade! Teria feito o mesmo por você! E se me tocar de novo, eu arranco seus olhos fora! Língua afiada para uma diusa! Por que todo mundo faz isso? Porque eles adoram você! Quer saber? O seu pessoal é totalmente... Mas é lindo! Foi tecido com a melhor seda! Isso é ouro? Em sua forma mais pura! E é para mim? Mas é claro! Não me diga... Que são diamantes... Do tesouro do rei! Tem um espelho? Incrível! A gente estava rolando na lama! Aí eu arranquei a faca do cara e enfiei nele! Mas eu não queria matá-lo! Não te deu escolha! Tem razão, garoto! Eu não vi você lutando! Porque ele não lutou! Ficou lá escondido! Obrigado, Panaca! O que eu fiz? Está puxando o meu cabelo! Eu sinto muito, Milady! Quer prestar atenção no que está fazendo? A água está ficando fria! Não! Rápido! Está ficando fria! Mozart! É você! Não dá para tocar alguma coisa mais animadinha? Você sabe? Dançante! Hip Hop! Uma coisa legal! É! Eu me acostumo! Como você está? Estou bem. Seu povo ficará bem? O meu povo é forte. Olha, sinto muito por não ter ajudado seu pai. Só a terra e o céu são eternos. Cláudia! Está bem. Se a Juschine e a Alice me vissem agora... Você aceita um vinho? Eu aceito. Um... Um pouquinho forte. Um brinde. A mais bela mulher da face da Terra. Ah, sai dessa. Quer que eu saia? Não, não, é... É só uma expressão. Então, quer que eu fique? Eu... eu quero... Eu vou ficar de pé. Você, senta aí. Isso, senta aí. Tem certeza de que está bem? Ah, eu estou bem. Estou ótima. Se quiser, podemos, talvez, andar... Passear pelo campo amanhã. Está bem. Olha, eu não entendo. Me dê uma razão para tudo isso. Eu... 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 Eu soube no momento em que coloquei meus olhos em você que era a pessoa que eu espero por toda a minha vida. Essa é uma boa razão. Está procurando o quê? Os rios aqui abrigam correntes vivas. O que quer dizer com... com vivas? Explicarei quando estivermos do outro lado. Mas que diabo de peixe eles têm aqui? Nem pergunte. Não é com os peixes que temos que nos preocupar. Ela está só brincando. Chris! O que houve? Chris! Se ela consegue te pegar, não solta mais. Para quê que a gente vem para cá? Vamos, vamos! Não faça! Agora! Tudo bem? Tudo bem? Tá, tudo bem. Me deixa. Eu sou o Jarioth, de Nyx. Sabemos quem você é. E o que veio fazer aqui? Eu lhe trouxe uma oferta de paz. Paz? O que você realmente quer? Unir-me a você, seus cavalheiros e tribos, em nome de meu avô, o Imperador Morpheu. E o que ganharemos nos unindo a você? Oh, Senhora da Luz. Cara, como eu queria uma câmera. Tchau. 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 Gente, olha só. Puxa, é a mamãe. O quê? Como chegou aqui? Eu... eu tomei o elevador para a garagem e quando eu saí... Onde é que nós estamos? Não se preocupe. Está tudo bem, eu estou aqui. Está tudo bem. Eu estou feliz que esteja aqui. Senti saudade. Mas... e sobre o... Não. Nunca... devia ter abandonado. Pai, sai daí! Pai, sai daí! Nick. É você. E aí, meu irmão? Que lugar é esse? Onde estamos? Está no mundo espiritual agora. Me disseram que você morreu com o Patti. O que aconteceu com você? A pergunta é... O que aconteceu a você? Eles me mandaram pra casa, Nick. Prometeu que sempre cuidaria de mim. Eu lamento muito. Eu lamento, desculpe. Eu estou aqui pra sempre! Ah, Nick. Ele precisa de ajuda. Cris! Cris, não! Por que não me perdoa? Eu nunca perdoarei você! Tenho razão. O perdão nunca vem dos mortos. Nada como a nossa casa, não é, meu caro? Quem é você? Você falhou em tudo o que fez na vida. Como marido, pai, irmão. E agora falhou como homem. Quem é você? Eu sou o seu pior inimigo. Pai! Cris! O que você... Não, por favor. Não machuque. Desculpe, pai. Está tudo bem, filho. Aí está você, meu cara. Ah, agora você tem sua escolha. Pode cortar a própria garganta ou sangrar o garoto por todo o chão. Vai ficar tudo bem, filho. Não machuque. Vamos. Cinco, quatro, três, dois, um... Espere! Ah! Pai, não faça isso! Está tudo bem, filho. Não faça isso! Está tudo bem. Eu te perdoa. Cuidado! Pai! É o pai que eu queria. Argus. Espírito da verdade. Lorde da sabedoria. Finalmente estou livre. Obrigado, amigo. Os fantasmas finalmente foram resíduos. E com eles, os sonhos sombrios. Agora podemos começar. Já voltamos. Vem cá. 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 Você está bem? Crianças queimando a perfeita visão. Oh, desculpe aí. O que é isso? Acho melhor me ver. O que é isso? A lua estará totalmente formada daqui algumas noites. Nós precisamos chegar lá logo. Sim, mas temos que resgatar a Cláudia. Nos caminhos da adivinhação, eu posso ser útil. Nos caminhos da guerra, eu não tenho poderes. Para quem meu pai te salvou, então? Um dos incontáveis guerreiros que tentaram me libertar. Você, e só você, teve a providência e a coragem para vencer seus demônios. Você não precisa da minha ajuda para resgatar sua filha. Papai, tem alguma coisa ali. A boa gente da Floresta de Jade. Não temam. Argus! Argus! Uéaco! Como? Um recém-chegado. Aí vai vir. A responsabilidade cai. E argus! É livre! E arcusa! É livre! Quer alguma coisa? Não, tira isso da minha frente. Eu vim assim que soube. Como se sente? Eu... eu... eu me sinto... Ela está assim há algumas horas. Dê-lhe algo para comer. Eu não quero comida nenhuma. Qual é o problema de vocês, hein? Ela está assim há algumas horas também. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu quero ver a minha família. Quem sabe um pouco de ar fresco... Não. Prometeu que daria tudo o que meu coração desejasse. Eu desejo ver a minha família. Conversaremos sobre isso amanhã. Enquanto isso... descanse. Não. Não. Ei. De onde você saiu? O que foi? O que você fez no templo foi uma grande estupidez. Você é muito gentil. Foi também muito corajoso. Foi? Foi. Por que fez isso? Contemple o grande guerreiro. O que está dizendo? Estou dizendo que essa jovem mulher não é a Senhora da Luz. E como sabe? Está escrito. A Senhora da Luz trará a Era do Caos. Ela chegará aqui do seu reino celestial. O próprio paraíso. Essa mulher veio para cá de... Chicago, Illinois. E agora? O que é que eu vou fazer? Se descobrirem, eles me massacram? Talvez sim. Talvez não. A culpa é toda sua, Quan. Sa-pre-fe-cio. O quê? Sa-pre-fe-cio. Sobre o que ele está falando? Ele tem razão. No nascer da Era do Caos, a Senhora da Luz será sacrificada. Só então Lucifer reinará sobre Atlântida. Faça os preparativos. Em dois dias ela arderá na fogueira. Sa-pre-feira. A CIDADE NO BRASIL Grande Mestre Espiritual, eu, Waiyaku da Floresta de Jad, concedo-lhe a Espada de Ouro de Sibola. Ela nos foi dada pelo Grande Conquistador Navaez pessoalmente. Amanhã atacarei a Fortaleza de Jorayat. Quem irá comigo? Não posso pedir que se sacrifique. Pai, não sou seu irmão. Você, meu filho. Mais alguém? Há dois dias, nós nos arriscaríamos a enfrentar Jorayat. Mas agora, ele está aliado à Senhora da Luz. Juntos, eles formaram um exército poderoso. Senhora da Luz? Para os pagãos, ela é a filha dos céus. Uma deusa virgem. Nós acreditamos que sua filha, Cláudia, é a Senhora da Luz? Está de brincadeira? Uma deusa virgem? Ah, está brincando? Fala sério. Que bando de otários. Está dizendo que ela não é virgem? Pai, isso é particular. Você vai queimar. Seus amigos serão dizimados antes de vocês entrarem nos domínios de Jorayat. Acredito que seremos decimados. Ele pretende conquistar as Terras Baixas e qualquer pessoa em seu caminho será massacrada. Os de sorte serão massacrados. Se vocês forem pegos, Jorayat arrancará suas unhas. E então queimará seus olhos, cortará suas línguas e depois castrará vocês. Que se dane. Na minha terra tem um ditado que diz, se não pode vencê-los, una-se a eles. Una-se. Una-se a eles. Acordem! Acordem! Ah, estou cansado. Seu amigo Lian desertou ontem à noite com alguns outros. Eles foram avisar Jorayat e você vai atacá-lo. Por quê? Eles acreditam que tem a melhor chance do lado do inimigo. Dermes. Parasitas. Jorayat se voltará contra nós. Mas, para surpreendê-lo, ele o surpreenderá. Jorayat está vindo para cá. Atacará amanhã ao alvorecer. Temos que partir agora. Toque o alarme! Esperem! Se fugirem do que temem, então o que temem os destruirá. A única forma de sobrevivermos a isso é resistindo! Mas eles são centenas e nós somos poucos. Ouçam todos! Na luta armada não é o número que conta. É a ingenuidade. Escutem. Esta floresta é a casa de vocês. Vocês a conhecem bem. Vocês conhecem seus segredos. Compartilham seus tesouros. É seu legado. Usem este poder. Combinem suas forças. O que lhes dá a vida pode também sustentá-los em batalha. Nós conseguiremos. Mas vocês devem ser fortes. Vocês precisam resistir. Vocês não devem fugir do inimigo. Onde estão todas? O que eu não faria por um sal de frutas. O que foi? Minha família está em perigo. Minha família está em perseguida. Minha família está掉. Minha família está em mantê-los. Marogma! Minha família está lá. Tchau, tchau. Por aqui. Ninguém. Agora! Vamos! 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 Cris, cuidado! Vamos! 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 Pai! Eu e a... Você está bem? Eu estou bem. O que está fazendo aqui? Pare aí mesmo! O que está acontecendo? Não sei o que ele disse, mas ele não é o que diz ser. Do que você está falando? Ele é um assassino. Fique longe dela! Ele e seus homens mataram o Cairo. E quase todos da vila. Ele mente. Pai, por que está fazendo isso? Eu finalmente encontrei alguém que gosta de mim! Ele não gosta de você! Ele usou você! Por que? Essas pessoas acham que você é um tipo de deusa. Usaram-na para formar um exército. Ah! Isso é mentira. Ele é um louco. Vamos! Não! Claudia. Eu conheço você. E essa não é você. Nossa! Chega! Não toque no meu pai! Pai, pare! Parem! Afaste-se dele! Pai, eu quero que vá embora, por favor. Sabe que eu não posso fazer isso. Ela é minha agora. Eu não sou sua e não sou de ninguém. Eu não vou embora sem ela. Então você morre. Pai! 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 Cuidado! Pai, cuidado! Pai! Deixe-o em paz! Saia daqui! Saia da minha frente! Não! Vai ter que me matar primeiro! Que seja! Claudia, saia! Eu me sinto muito. Eu te amo, querida. Vamos sair daqui. Claudia! Senti saudade. Eu também senti. Que roupa bonita. Ah, não brinca. Vem cá. Invasores! Lord Joriar lhe dará boas-vindas. Ah, é sério? Vocês todos morrerão. E você queimará. Você acha que ele vai queimar? Ah! Que bonito! Ah! E o quê? Eu vou... Ah, vocês! Ah, eu estou muito feliz que estejam a salvo. Seu rato. Miserável. Um traidor. Espero que não tenham pensado que eu... Ah, me poupe, cara. Se queremos chegar a Três Pedras à noite, precisamos partir agora. Vou também. Não, não vai. O que é que há? Não façam isso? Eu sou seu capitão? Ótimo. Estou melhor aqui. Sem oficiais de condicional, sem esposa, sem hipoteca. Droga! Droga! Eu podia estar no céu? Quan! Tire-me daqui! Vai! Pai! Pai! Temos que andar rápido. Joriati ainda está vivo. O que ela está falando? Não pergunte. Vamos! São só três metros, Adam. Vamos! Isso. Vamos, Adam. Você consegue, garoto. Estou chegando aí, pai. Filho, cuidado com o que está fazendo. Vamos, Adam. Você consegue. Vamos, Adam. Você consegue. vamos, Adam. Quero agradecer a todos pela ajuda. Vamos, Adam. Não esquecerei. E você será sempre lembrado em Atlântida. A gente ainda se vê. Está começando. aqui. O que está acontecendo? Não. 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 Vem às mãos. Está bem. Vamos. Está bem, pai. Vem. Deus esteja com vocês. Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Muito bem. Desçam, por favor. Cuidado com os chapéus e os degraus. Está ventando muito hoje. Segurem os chapéus. Vamos lá. Obrigado. Há muita especulação de como e por que Stonehenge foi construído. Ei. Vocês aí. Esse lugar é proibido? Desculpe. Nos perdemos. Agora digam-me. Como vocês entraram aí? É... Nós fomos velejar nas Bahamas e fomos sugados para dentro do Triângulo das Bermudas. Pai. Esquece isso. Vamos pra casa. É. Deixa pra lá. Americanos. Pensam que são os donos do mundo. Senhoras e senhores. Como eu estava dizendo, é verdade que seu objetivo ainda permanece um mistério. É. Esqueciola, vocês não estão passando. Correbência. É. Eu não pressionais não, não. A mesma coisa, você está dizendo, é verdade que seu objetivo ainda não era. Não tem o valor que o tempo. Não tem nada. Mas não tem nada. Nós fechamos. Não tem nada. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Amém. 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 Amém.